Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no Arquitetura Digital, juntamente com o grupo defprojetos.arq.br e galera, hoje nós vamos continuar a falar de auditório, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a reverberação, vamos fazer as linhas de reverberação aqui no projeto, beleza? Uma parte muito importante do projeto de auditório é saber como as linhas de reverberação vão funcionar, obviamente, né? E nós vamos fazer essas linhas aqui junto com vocês, tá bom? Então, nós vamos usar o Revit, obviamente, como projeto, né? Como linha, como programa para fazer o projeto, tá? Inclusive, vou até mostrar aqui o auditório, não vou salvar agora, né? Inclusive, esse auditório está disponível para compra, tá? Esse auditório que nós fizemos aqui e caso você precise de um auditório, precise fazer um projeto de auditório para curso de faculdade ou até para estudo mesmo, tá? Entre em contato com a gente nesse número aqui, tá bom? Entre em contato com esse número, fala com a gente, a gente vai fazer um orçamentozinho para você, a gente vai fazer esse projetinho para você bem rápido, né? Da melhor forma possível, beleza? E aqui nós temos, né? Obviamente, já a folha do terno que nós já preparamos, tá? Inclusive, nós preparamos outras folhas aqui, porque nós vamos fazer tanto ele na horizontal, a linha de reverberação a gente vai fazer na horizontal, né? E vamos fazer também na vertical aqui no corte, para a gente ver como vai ficar. E também vamos fazer a linha de visibilidade, que é muito importante, que obviamente será feita somente na vertical, beleza? Então nós temos aqui a linha do térreo, né? O número do térreo aqui que a gente vai fazer a linha de reverberação. Um dos programas que nós vamos usar para fazer essa linha é o Gimp, tá bom? É esse programa aqui que é um editor de foto, editor de imagem muito usado, porque ele é gratuito, tá galera? Não precisa pagar para baixar o Gimp. Por isso, eu já vou deixar aqui para vocês aqui, ó, gimp.org barra downloads barra, né? Você vai lá e vai baixar o Gimp aqui, escolhendo uma dessas duas formas de download, e você vai fazer o download do Gimp, e ele é gratuito, tá? Então você vai poder usar ele não só para fazer esse projeto, mas também para editar as suas fotos. É bom vocês conhecerem o Gimp, né? Que ele é um Photoshop, mas é um Photoshop gratuito, tá? Não é pirata, não é nada. É gratuito, você vai lá e baixa e usa, beleza? E como eu disse, caso você queira ter esse projeto aí, para você usar aí nos seus projetos futuros, entre em contato aí, ou pelo telefone, ou então no link da descrição, beleza? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer é colocar essa, vamos supor aqui, ó, eu estou aqui no meu pavimento térreo, vou entrar aqui no meu pavimento térreo, então eu tenho já o meu pavimento térreo resolvido aqui com, por exemplo, o estacionamento, né? Palco, as áreas de camarim, né? Entre outras coisas, tá? Temos aqui banheiros, entradas, enfim, né? Voyer, foyer e tudo mais, tá? Inclusive eu vou até aumentar um pouco aqui, aqui, porque eu quero ver a minha parede lateral aqui, né? Muito importante isso, beleza, ó, então a entrada tá aqui, bom, então nós temos essa resolução do nosso térreo que nós já fizemos aqui, tá? E aí, claro, nós temos aqui o nosso corte de vibração e temos esse outro corte, que é o que a gente vai usar aqui. O que eu fiz? Eu preparei uma folha, né? Se você ver aqui, ó, é uma folha A3, tá? Bonitinha, e deixei ela já no jeito aqui para a gente começar a trabalhar. Primeira coisa que a gente vai fazer é imprimir essas folhas em PDF, beleza? Que é muito importante para a gente. Então, vamos lá, vamos em arquivo, tá? Nós vamos em imprimir, é muito importante também, inclusive eu vou até já falar para vocês aqui, que vocês tenham esse programa aqui, ó, o PDF Creator, tá? Ou então qualquer outro programa que abra PDF, tá? Ou que imprima PDF, é muito importante. Então você vai lá, ó, PDF Creator.org e aqui você vai baixar o seu PDF Creator e instalar, tá bom? E obviamente reinicia e inicia o seu Revit, né? Abre e fecha ele para que as configurações entrem para vocês, tá bom? Então é importante que você tenha o GIMP, tá? E que você tenha o PDF Creator, beleza? Então tá os dois links aqui, pausem os vídeos aí e vão lá baixar antes de fazer o vídeozinho aqui, tá bom? Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou lá em arquivo, tá? Vamos em imprimir e vamos em imprimir, beleza? Já vou chegar com as configurações aqui, ó, vou selecionar, tá? Vou tirar aqui essas vistas e nós vamos mandar imprimir essas três folhas aqui, ó, reverberação, visibilidade e terro que são as folhas que eu tenho. No caso você vai pegar as folhas que você tem, do seu terro, do seu corte, enfim, tá? Vamos dar um ok, eu vou dar um sim aqui, vamos salvar com qualquer conjunto e vamos em configurações. Configurações eu vou escolher o tamanho da folha, no meu caso é A3 e vou deixar zoom aqui aplicado. Basicamente isso, tá galera? E aí nós vamos dar um ok. E aí eu vou dar um ok novamente, tá? Ele já vai dizer aqui, ó, você escolheu imprimir três folhas, enfim, é isso mesmo que eu quero, tá? Então vamos aguardar que ele vai imprimir pra gente aqui as três folhas, tá? Nesse vídeo nós vamos trabalhar somente a reverberação na planta do térreo, tá? Depois eu vou fazer um vídeo separado pra cada reverberação e a visibilidade eu vou fazer separado, tá? Bom, aqui ele já começou a imprimir pra mim, então aqui, ó, tá vendo? Ele vai dar o caminho da pasta onde vai ser impresso e também o caminho da folha, né? A folha e o tipo de folha que você tá fazendo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui, deixar só a um reverberação, tá? Vou em meus documentos, deixa eu achar aqui a minha pasta, é... aqui, ó, auditório, projeto de vídeo, esse aqui mesmo, tá? Vou criar uma nova pasta aqui e vamos chamar de pranchas, né? De pranchas mesmo, sem problema. Vamos abrir e vamos dar um salvar, beleza? Aqui ele já vai me abrir outra, né, ó, vamos aqui, então eu vou fazer a mesma coisa, ó, vou apagar, só que dessa vez eu vou entrar em documentos, auditório, pranchas e vamos salvar aqui, beleza? Novamente, ó, vamos abrir aqui de novo a outra folha, né, ó, viu que ele já fez a impressão das três, né? Vamos aqui, ó, auditório, projeto, pranchas e vamos salvar essas folhas aqui, tá? Aqui eu vou fechar e ele vai abrir as três pranchas de uma vez, então as minhas pranchas estão aqui, ó, tá? Então eu tenho um aqui do térreo, da visibilidade, ó, tá? Visibilidade e tenho o do... a prancha da reverberação, tá? Então visibilidade e reverberação, entre outros, tá bom? Bom, isso posto, né, nós vamos agora fazer o seguinte, vou fechar aqui o meu PDF Creator, né, porque eu não vou precisar dele agora e vamos lá na pasta que nós acabamos de criar, tá bom? Então vamos em documentos aqui, vamos em auditório, pranchas, né, e aqui, ó, no térreo eu vou clicar com direito, tá? Vamos aqui, ó, abrir com e vamos abrir com o GIMP, tá? Que aí a gente vai começar a trabalhar o nosso projeto, tá? Ele vai abrir aqui, vai demorar um pouquinho, vamos dar um importar aqui e pronto, aí eu tenho a minha prancha já aqui prontinha pra mim fazer as edições que eu preciso, beleza? Bom, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui, ó, escolher uma cor, tá? Eu vou escolher essa cor vermelha mesmo, mas você pode vir aqui, ó, escolher qualquer cor, tá? Inclusive eu posso escolher até preto, mas eu vou deixar vermelho mesmo, vamos dar um ok, vou pegar aqui, ó, minha ferramenta de pincel, ferramenta de pincel, aqui tá dois, tá vendo? Ó, o que que é isso aqui, ó, no tamanho aqui eu vou deixar dois, tá? Por quê? Porque eu vou fazer uma linha, obviamente, aqui, ó, tá vendo? Eu vou usar essa linha pra fazer o desenho de reverberação. Então, com a ferramenta ativa aqui no GIMP, tá? Eu vou dar um clique aqui, ó, um clique na pessoa, tá? No centro do palco, onde a gente colocou lá, vamos dar um clique e vamos trazer essa linha pra cá, ó, tá? Vamos deixar aqui mais ou menos, ó, eu seguro o shift, tá? Ó, vamos voltar aqui, deixa eu dar um S aqui e sair da ferramenta, fazer tudo de novo, vamos lá. Então eu vou pegar a ferramenta de pincel, eu vou dar um clique, tá? Vamos segurar o shift, ó, e aí ele vai dar essa linha pra gente aqui. Então a gente vai deixar mais ou menos neste ponto, beleza? Aqui agora eu vou criar uma máscara aqui, né, um outro layer, vamos dizer assim, ó, tá vendo? Criar uma camada. Vamos dar um clique, tá? Eu vou dar, chamar essa camada de linha central, tá? E vamos dar um OK. Automaticamente não, eu já vou criar uma outra aqui chamada de linha reverberação, tá? Vamos deixar assim e vamos dar um OK. E aí eu tenho a linha central, inclusive eu posso até apagar ela, ó, né? Cadê? Vamos ver se ela vai apagar. Não vai apagar porque ela tá aqui, ó. Ah, ela criou em cima da outra. Tudo bem, não tem problema. Então vamos voltar aqui tudo, tá? Vamos dar Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Isso. Vamos dar mais um Ctrl Z pra apagar a linha. Beleza. Então eu vou criar antes, ó, vamos criar aqui uma camada chamada linha central, tá? E vamos dar um OK. Beleza? OK. Vamos lá. Agora sim, ó, vou no pincel. Aqui no tamanho eu vou deixar dois, você pode deixar no tamanho que você quiser, tá bom? E aí, ó, vamos dar um clique e arrastar aqui pro centro, tá vendo? Vamos deixar e vamos dar outro clique, tá? Então essa aqui vai ser minha linha central. Agora eu vou clicar de novo aqui e ali em cima vamos escrever linha reverberação, tá? Que vão ser as linhas de reverberação, beleza? E aí nós vamos fazer o seguinte, galera. Vamos começar a traçar as nossas linhas, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, desse ponto pra esse ponto. Olha lá, que beleza, tá vendo? E aí eu tenho, ó, criando todas as linhas, ó, vou vir aqui e vamos criar a linha de reverberação de acordo com a linha central, tá vendo? Que legal, vamos lá. Vamos aos pouquinhos aqui, né? E aí vamos criar linha por linha, né? Lembrando que, deixa eu fazer junto com vocês aqui, né, ó, vamos lá aqui, ó. Então o que eu faço? Eu dou um clique, seguro o shift, tá? Dou outro clique. E aí eu vou vir aqui, ó, dar um clique e seguro o shift, dou outro clique, tá vendo? Pra que a linha seja reta, tá bom, galera? Vamos dar um clique. E aí nós vamos trazer, dar outro clique. No mesmo lugar, dá um clique novamente, segura o shift e dá um clique, beleza? E aí nós vamos fazer esse movimento sempre. Vamos lá, dá um clique. E aí nós vamos aqui, ó, um clique e outro clique. E aí nós vamos trabalhando a linha de reverberação horizontal, tá, galera? Que fique bem claro, ó. Aqui e aqui, vamos lá, né? Então como eu disse, ó, um clique, seguro o shift, um clique, um clique, seguro o shift, um clique, um clique, seguro o shift, um clique e um clique, beleza? E aí eu tenho todas as linhas de reverberação de um lado, obviamente, né? Agora eu vou clicar com o direito aqui, vamos duplicar a camada, tá? Essa camada, ela já foi duplicada, então a gente pode vir aqui, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Vamos dar dois cliques nela aqui e vamos colocar linha 2 ali, tá? Vamos chamar ela de linha 2, beleza? E aí nós vamos vir aqui na ferramenta de... Ah, vamos pegar aqui, deixa eu ver qual que eu uso aqui pra gente trabalhar essa peça, né? Ah, ele espelhou pro outro lado. Vamos lá, vamos espelhar na vertical e a gente vem e faz esse movimento aqui, beleza? Então a linha já foi, vamos lá, deixa eu fazer junto com vocês, tá galera? Vamos de novo aqui, ó, então nós vamos vir aqui na ferramenta vai estar como transformação, tá? Então você vai pegar espelhar e aqui, ó, vai estar horizontal ou vertical. No caso, nós vamos tombar nessa região aqui, então vamos colocar ela na vertical aqui, ó, tá? E aí você vai dar um clique pra ela fazer o giro, né? E aí como você tá vendo aqui, ela ficou fora do movimento. Então nós vamos clicar aqui, ó, na ferramenta mover, tá? E aí nós vamos poder chamar ela um pouquinho pra cima só pra ficar juntinho ali, beleza? E aí, novamente, nós podemos apagar a linha central aqui e aí nós temos a nossa linha de reverberação pronta, beleza? Eu vou dar agora aqui um... segurar o ctrl, né? Apertar o zoom dele aqui, tá? E aí nós temos a nossa linha de reverberação horizontal resolvida. Então agora nós vamos vir aqui em exportar, tá? Ó, arquivo e exportar, tá? E vamos colocar térreo reverberação, tá? Térreo reverberação. Pra escolher aqui, ó, o seu provavelmente vai estar outra extensão, né? Provavelmente é o JPEG. Mas você vai vir aqui, ó, selecionar tipo aqui e aqui você vai poder escolher qualquer uma dessas. Por exemplo, se você quer essa planta JPEG, é só você escolher aqui JPEG, tá? Mas no nosso caso, a gente vai querer ela em PDF, né? Deixa eu só achar o PDF onde ele tava aqui, né? Junto com vocês. Cadê o meu PDF? Photoshop. Se eu não conseguir por aqui, a gente vai tentar de outra forma. Cadê? Bom, no fim, só escrever PDF aqui que ele vai funcionar, beleza? Bom, vai em documentos aqui, vamos achar a nossa prancha auditório, pranchas e aí nós vamos exportar, tá? Acho que tá, porque tá em maiúsculo, será? Vamos ver aqui. Opa, colocar ali, ó, escrever PDF em minúsculo. Vamos ver se ele vai rolar. Cancela. Vamos tentar exportação de outra forma. Export ESO já tá aqui. Vamos colocar reverberação. Aí. E aqui eu vou deixar nessa pasta mesmo, né? Que é a nossa pasta de reverberação. E vamos exportar a nossa... A nossa prancha de reverberação na horizontal. Vamos lá dar uma olhada, porque provavelmente ela já foi, né? Então ela tá aqui, terra e reverberação. Tá aqui. Vamos dar uma olhada lá. Vamos abrir, fechar aqui a propaganda. E aí nós temos aqui a nossa prancha de reverberação pronta no nosso projeto. Beleza, galera? Bom, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Eu vou ficando por aqui, beleza? Caso você queira um projeto de auditório como esse, ou com o seu design, ou de uma forma que você achar melhor, entre em contato com a gente aí, né? Eu já mostrei pra vocês no número. E no link da descrição também vão ter as nossas famílias, nosso template, entre outras coisas. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, até mais!